Dados as duas circunferências de raios 5 metros tangentes à reta horizontal e tangentes entre si, calcule a área do quadrado vermelho destacado entre elas. Saudações, meu nobre, minha nobre, preparai-vos vossos talheres, vossa mente para o alimento intelectual que lhe será entregue. Como sempre, você está aqui, acho que no episódio 11 ou 12, se não me engano, do programa favorito da família brasileira, que é Arroz, Feijão e Equações, para você assistir e ficar mais inteligente e aprender algumas sacadas de física e matemática enquanto você almoça. Se você compartilha deste programa com as pessoas em sua mesa, por favor, tire uma foto e nos marque no Instagram, vai ser divertidíssimo olhar isso, arroba Universo Militares, para que a gente possa ver vocês comungando, partilhando uma refeição, enquanto também constroem conhecimento. Beleza? Vamos, então, desenrolar essa questãozinha de geometria. Cara, qual que é o lance aqui? Vamos lá, né? Ele falou que esse treco é um quadrado. Ah, por que é um quadrado? Prova que é um quadrado não, não precisa. Ele falou que é e tal, eu já assumo isso daí. Beleza? Não viaja na ideia, não. Então, aqui, vou chamar o lado desse quadrado de L. Beleza? Então, esse pedaço vale L e esse pedaço, por exemplo, vale L. Tá, o que eu poderia fazer, cara? Bom, o raio da circunferência, 5 metros, eu vou destacar de azul. Então, por exemplo, aqui seria também um raio, porque vai do centro até o extremo da circunferência. Bom, ok, o que a gente poderia fazer aqui? Vejamos, a gente pode fechar um triângulozinho retângulo aqui, né? Quanto que vale cada coisa? Lembrando, aqui é o raio da circunferência, 5, né? Vamos tentar equacionar alguma coisa dentro desse carinha aqui. Bom, o objetivo é achar a área do quadrado, né? Tu tem que achar quem que é o L, que aí depois eu faço simplesmente um L ao quadrado. Bom, esse cara aqui seria o quê, né? Esse pedaço, ele vale 5 menos L, se há de concordar comigo, não é? Porque tudo isso aqui seria 5, que é o raio. Só que eu arranquei fora esse pedacinho aqui, que é o L. Beleza, e aí eu vou equacionar aqui, vou chamar de Y esse negócio aqui. Eu consigo, através do teorema do digníssimo Pitch, descobrir o valor de Y, em termos de L, pelo menos. Mas isso já vai me ser suficiente, sabe por quê? Olha só, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, é igual a cateto quadrado, 5 menos L, mais cateto quadrado. Desenrola essa continha aqui, cara. Você vai ter que 5 ao quadrado, isso aqui é um produto notável, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Subtraindo 5 ao quadrado dos dois lados. Esses caras cortam. E aí eu teria o valor de Y, né? Y ao quadrado seria 10L menos L2. E de onde eu conseguiria extrair o valor de Y, né? O valor de Y seria a raiz quadrada desse negócio aí. Raiz quadrada. Se você vai fazer vestibulares militares do ano de 2004, você não pode de jeito nenhum, cara, perder a missão Feynman. Vai ser um evento gratuito, promovido por nós do Universo Narrado Militares, onde a gente vai te ensinar tudo o que você precisa de física e matemática, o que você tem que fazer em cada etapa do ano pra jantar qualquer vestibular militar que você for fazer. Então o link tá na descrição. Se inscreve aí, viu? Fui. De 10L menos L2. Você fala, tá, mas o que você quer com esse valor de Y? Tá em termos de L, que é o cara que eu quero descobrir. Mas, olha que interessante. Se eu fizesse um negócio parecido aqui, ó. Então aqui, ó. Traço aqui uma reta vertical. Quanto que valeria esse pedacinho? Por simetria, esse pedacinho também vale Y, né? Porque eu desenho o mesmo triângulo que você quiser, ó. Tá aqui um raio, né? Ah, tá. Aqui seria 5. Esse pedaço seria 5 menos L. Ah, tá. O problema é simétrico. Desenhei o mesmo triângulo. E onde que eu tô querendo chegar? Cara, eu tô querendo chegar é aqui, ó. Quanto que vale a distância? Entre os centros das circunferências. 10, né? Porque seria um raio mais um outro raio. Ah, tá. 5 mais 5. Então, 10 unidades é a distância entre os centros das circunferências. Mas, olhando aqui por baixo, essa distância é Y mais L mais Y, né? A distância entre os centros das circunferências é Y mais Y mais L. Então, 2Y mais L. Ah, tá. Então, eu poderia equacionar isso. Então, eu posso chegar, montar aqui e dizer que 2Y mais L tem que ser 10. A distância entre os centros da circunferência. Mas 2Y, agora eu já sei quanto que vale. Pelo menos em termos de L, né? Então, você poderia equacionar e escrever assim, ó. Aqui, 2Y é igual a 10 menos L. Beleza? Então, 2Y é 2 vezes o Y, né? E o Y é simplesmente esse cara. Então, agora você tem uma equação. Então, 2Y é isso. Isso é 10 menos L. Então, você tem uma equação somente em termos de L. O que você vai fazer? Elevar ao quadrado os dois lados dessa equação. Beleza? Então, aqui você vai ter 2², 4, que multiplica a raiz quadrada de uma coisa ao quadrado. Simplifica. Então, você vai sumir com a raiz. 10L menos L2. Isso é igual do lado de lá a quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficou assim a sua equação. 40L menos 4L2 é igual ao que está do lado de lá. Não é isso? Beleza? Jogando tudo para o lado direito da equação, você vai ter 4L2 somado com L2. Então, você vai ter 5L2. Menos 20L com menos 40L, você vai ter, então, menos 60L. Mais 100, não é isso? Mais 10². Isso é igual a zero. Então, aqui você tem uma equação de segundo grau na variável L. Você poderia, na verdade, daqui para cá, dividir tudo por 5, para dar uma simplificada aqui. Então, você vai ter que 5L2 dividido por 5 é L2. 60 dividido por 5 é 12. Então, 12L mais 100 dividido por 5 é 20. Isso é igual a zero. Você poderia pensar em... Você poderia simplesmente usar só um produto e tal ou simplesmente aplicar um básico de leve, né? Que seria aqui, então, que o Δ seria... B², 12² é 144, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 1 vezes 20, seria 80, beleza? Então, isso aqui vai dar para a gente um Δ de 64. Bom demais, porque a raiz de Δ é 8. Então, daqui vai sair de cara. Quem é o seu L? É menos o B, então, é 12 positivo, mais ou menos a raiz de Δ, sobre 2 vezes o A. Então, seria simplesmente 2 mesmo. Então, você teria duas possibilidades de valor para o lado desse quadrado. Vamos ver. 12 mais 8 seria 20 dividido por 2, 10. Então, o L é igual a 10. Ou então, o L é igual a 12 menos 8, que daria 4 dividido por 2, 2. Beleza. Por que isso aqui não pode ser uma resposta? E a de baixo vai ter que ser a resposta. Pela geometria do problema, tem como o A do quadrado dar 10? Vem aqui e vê. Não tem, né? Porque, pensa, 10 é essa distância entre os centros das duas circunferências. O lado desse quadrado, nitidamente, é menor do que 10, né? Não tem como ele ser 10. Então, enfim, não dá, né? Na verdade, o lado quadrado mais duas coisas tem que dar 10. Então, o lado quadrado não pode ser 10, tem que ser menor do que 10. Pode ser ou não? Ah, tá. Por isso que a gente descarga essa opção. Então, o nosso L fica sendo igual a 2. Como que ele pediu? Foi a área desse quadrado. L ao quadrado. Então, seria 2 ao quadrado. 4. A nossa resposta. Bom apetite, meu amigo, minha amiga. Espero que você tenha sido um pouquinho mais inteligente com esse nosso exercício mental de hoje. E até a próxima.